A vítima foi executada quando dormia com a família na Vila Tereza Brito, na Zona Leste da capital. Segundo levantamentos da investigação da homicídios, ele teve a casa invadida pelo elemento Eliezer de Almeida, que está foragido. O atirador e assassino já tem um outro homicídio e é fugitivo da casa de custódia. A vítima, John Leno Barbosa Oliveira, 25 anos. O Eliezer disparou contra o John John seis tiros de revólver calibre .38. Segundo informações, o atirador estava separado da mulher há pelo menos um ano e a mulher do atirador, ou seja, do assassino, estava na casa da vítima. E a polícia acredita que tenha sido um crime passional, ou seja, motivado por ciúmes. A polícia começa a ouvir testemunhas, inclusive a esposa da vítima. Delegado, a polícia já tem a motivação desse crime? Não, porque segundo o relato das testemunhas, a vítima estava dentro do quarto com a mulher dele e mais a companheira da mulher dele, que tinha ido pedir guarida para dormir aquela noite lá. Mas a gente tem que trabalhar, tem que investigar, porque motivação a gente se constata, não se discute. O que nós vamos verificar primeiro é por que ele matou, como matou e onde matou. E aí, respondidas essas indagações clássicas, nós vamos prosseguir nas demais indagações até completar as sete indagações. Foram disparados seis tiros, ele teria arrebentado a porta e invadido a residência da vítima, né? É, segundo consta, a vítima chegou por volta das seis da manhã e foi atingida por volta das seis e trinta, né? Da manhã, quando o ex-companheiro da mulher, colega da vítima, adentrou, arrombou a porta e de arma em punha efetou seis disparos, sendo que dor desse disparo atingiu a vítima, ela ainda foi levada com vida e prestada socorro, mas veio a falecer no hospital. Quer dizer, a ex-mulher do assassino estaria na casa da vítima, porque era colega, é colega da mulher da vítima, né? Perfeitamente. Inclusive, segundo consta, né? Nas anotações e no relato de testemunho, dormindo no mesmo quarto, né? No mesmo quarto. Então, o indivíduo me parece que estava tendo um pressentimento de que a mulher estava traindo ele com essa vítima, né? E adentrou a casa e lá, de arma em punho, né? Encolarizado, com sua fúria, não teve nem tempo de pensar, porque ele já tinha pensado antes. Qual era o desejo dele? Era matar. Porque um sujeito que arromba uma porta de uma residência, adentra com arma a ela, efetua seis disparos, ele não está querendo brincar de oiô. Juvenal ou Repórter Música